O Clube Ípico do Norte, em Esposende, recebeu o concurso de saldos internacional de desporto equestre no último fim de semana. No ranking da Portugal Ors Tour, António Matos Almeida, com Fernando Zé, foi o grande vencedor, sendo que no segundo lugar ficou Hugo Carvalho, com Quilá 10, e a completar o pódio surgiu o João Pedro Gomes, com o Lissabon. Já no ranking de 1,30m, o triunfo foi para o Cavaleiro Bernardo Ladeira, montando o Kings Lady, enquanto no segundo posto ficou Ricardo Gil Santos, com o Larazo Parisol, e no terceiro lugar ficou novamente João Pedro Gomes, mas desta feita a montar o Doccia de Labraide. No que diz respeito ao ranking de 1,20m, o vencedor foi André Ferreira, com o Jubilí Diamonde, sendo que na segunda posição ficou Hugo Carvalho, com o Noble Style N, e a completar o pódio ficou Laron Paduano, montando o Berthe de Krims. Bruno Barros, um dos diretores da prova, explicou como tem sido um mês de setembro intenso de desporto equestre em Esposende, que termina no próximo fim de semana com o Campeonato Nacional de Saltos. Muito bem, a semana passada tivemos, além do CSI, tivemos a final do circuito PTC, que é o Portugal Teams Challenge, que foi uma prova, um circuito que tem seis etapas e que termina aqui a final. Este fim de semana, além do concurso por si só, temos também a final do circuito Portugal Horse Tour, que foi um circuito que também passou por mais cinco comissões organizadoras. Portanto, desportivamente está a ser um sucesso. Do ponto de vista da adesão, temos imensos cavaleiros, foi o maior evento em Portugal este ano. E, portanto, os campeonatos, antecipamos uma prova super bem competitiva, super bem frequentada, vão estar cá os melhores cavaleiros nacionais, naturalmente. E, digamos que este mês de setembro foi, porventura, o mês com mais intensidade equestre de sempre aqui em Esposende. Rui Mário Loza, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Esposende, revela que o município tem apostado forte no turismo equestre. Esposende realmente é um privilégio da natureza e do desporto, não é? Naturalmente é sempre desporto. Nós, a nível da nossa estratégia, temos apostado forte no turismo equestre. É uma das áreas que tem vindo a ser, cada vez mais, uma aposta do município e também do Clube Ípico do Norte. E, pela questão, teremos aqui, durante este fim de semana, e já tivemos também, ao longo de todo o ano, grandes provas, nomeadamente campeonatos do mundo, o CIC de Esposende. E hoje, este fim de semana, hoje temos a grande prova, o grande prémio, CIC 2 Estrelas, que traz a Esposende, assim, a nata do desporto equestre internacional. Portanto, Esposende realmente está na rota dos grandes eventos. É uma das estratégias do município trazer a Esposende de grandes eventos, também para trazer a Esposende de pessoas e o turismo, para a promoção, não só do desporto, mas também do próprio território de Esposende, porque é essa também uma dos objetivos do Conselho de Esposende, que é um privilégio da natureza. E, porém, o que é um privilégio da natureza?